E Cantal, que foi o cara que deu aí 300 reais de superchat para hoje, já deu mais 11, falou aqui, será que teremos Dino Crisis hoje? Difícil, tá? O super RPGista de turno Amancio mandou 5,50, boa tarde Flow Games, show da Capcom e eu só quero ver a reação do Sr. Cross, que vem da DLC do Resident Evil 4, de make Devil May Cry 6. Bom, o meu bingo desse evento, é DLC do Resident Evil, Monster Hunter, aquele jogo do dinossauro com os portais e arma, toda hora tem ele, e alguma coisa do Street Fighter, que lançou agora. Vai ter com certeza. E... Pragmata, fala pra da sorte. O dia, né cara, eu quero Pragmata também. Não, não. Não vou falar Pragmata, cara. Nossa, que cara hater. Eu vou falar, sabe o quê? Dino Crisis. Já falou, foi seu primeiro. Não. Sim, você abriu falando Dino Crisis. Não, eu falei, é DLC do Resident Evil, o jogo de dinossauro. Deve ter algo no Mega Man, maluco aí, que eles anunciaram. Street Fighter, Monster Hunter e o Dino Crisis. Não, vai ter o... Certamente, certamente deve ser o Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2. Troca o Dragon... O Dino Crisis vira Dragon's Dogma. Pode ser. E também deve ter o jogo que eles anunciaram no negócio da Microsoft. Tem que ter. Path, não sei o quê. Path of the Goddess. Acho que é Path of the Goddess. Não curti tanto. Mas, Odava, vamos imaginar aqui. Eu vou passar o que seria o meu cenário ideal pra esse evento. Ok. Fala. Sonho, sonho. Sonho, assim. Sonho. Loucuras que não vai acontecer. E aí eu quero ver o que a galera do chat acha. Começa o evento. Aí você ouve passos assim, ó. Correndo. Tu, 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 tu. Aí, no fundo, você vê umas pegadas no chão. E essa pegada parece uma pegada de galinha gigante, assim. Ah, não é uma pegada boa. Gigante, tal. E só isso. Aí fica a tela preta e no fundo vem assim, ó. Dino Crisis. Beleza? Beleza. Abriu o evento assim. Você já, caralho, olha a Regina. Regina está de volta. Aí você já fica, porra, aí sim. Toma, não é dinheiro fácil fazer isso? É lógico. Ué, claro. Tem que fazer, ué. Claro. Por que não? Aí, beleza. Dino Crisis para abrir o evento. Fumante, tá total aqui. Fumante. Fumante. Ficou preto, vem de novo. Aí é o seguinte. Quando vem de novo, já mostra um vestido vermelho surgindo do fundo do escuro. Certo? Ada Wong. Ada Wong surge. E aí, separate ways. Aí você, caraca, eu não acredito, maluco. Com R$200, né? Por R$200 quanto, é? Exato. Tal. Beleza. Não, não fala isso. Ah, fica. Aí você fica maluco. Você fala, caramba, mas peraí. Dino Crisis, separate ways já. Que isso? Não vai ter mais nada de impressionante. Aí, foca por uma mansão. O cara tá realmente afumado. Mansão. E numa visão isométrica, você vê alguns policiais correndo em direção a essa mansão. Tela escura. E aí vem surgindo o logozão assim, ó. Tá forçando. Resident Evil. E aí um remakezão embaixo. Remake do um. Porra, não. Perfeito até aqui. Sim. Perfeito. Você pode negar. Perfeito até então. Né? E aí, quando a gente acha que acabou só nesse início. Isso é só o início, hein? Ah, tá bom. Esse é os primeiros cinco minutos. Cinco minutos. Ah, beleza. Entendeu? Beleza. E aí acabou. Quando você acha, ah, pô, lindo demais e tal. Aí surge uma música. Meio dark. Imagina uma música meio dark, meio pesada. E aí começa duas silhuetas se formar assim, ó. Aí forma um R. Aí forma um E. Aí abre um espaço e um 9. Porra, até eu me arrepiei, cara. Que isso, pô. Esse é o evento. Fala aí, se não, chat. Porra. Pois é, cara. O dia que isso acontecia aí, né, cara? Seria foda. É. É fácil pra Capcom conquistar o coração do cross, né? É fácil. Seria fácil. Eu sou um homicínio. Mas é fácil, é fácil. Agora sabe qual que é a realidade? DLC da Chunin no Exoprime. Exatamente. É da Chunin. Se eu pudesse botar dinheiro, eu botava. O Catena mandou cinco reais reais. Meu bingo. Separate Ways, Novo Monster Hunter, apesar de ter falado que seria divulgado só na TGS. Devil May Cry, Dragon's Dog, Street Fighter 6 e Dino Crisis. Boa, aproveitando. Galera, mandem o seu bingo aí. Isso, o bingo. Quais jogos vocês acham que vão aparecer aqui pra gente ler? O Link 1909 mandou cinco reais. Meu bingo. Devil May Cry 6, Resident Evil 9, Dino Crisis e Mega Man. O Thiago Andrade mandou cinco cinquenta. Mais um dia dos namorados solteiro. O Farofinhas está triste, mas com Zelda, Tears of the Kingdom e Farof of the Kingdom 16 está vindo aí. O Isaac Kings mandou cinco dólares. Um grande abraço pro corintiano mais safado, Cross. Que isso, meu amigo. Já jogaram o famoso Ghost of the Down Cool? Esse é bom. Esse aí. Esse Ghost é muito bom esse jogo aí. O Neto Valdeir mandou cinco cinquenta. Minhas apostas. Separate Ways, Death Island, 2T no escuro absoluto. Ah, aquele filme, né? Minha animação. E o anúncio oficial da Renault. Ih, Cross. Será que pode pintar alguma adaptação Netflix Resident Evil de novo? Ah, não. Ah, espero que sim. Chega, gente. Esquece essa parada aí, cara. Não, pode ter, sim, Cross. Pode ter. Não, eu quero mesmo. Vamos. Não, não, não. Vamos. Godzinho virou membro. Muito mais melhor. Muito mais. O Ricardo Araújo, eu agradeci aqui o Ricardo Araújo, que, pô, tem contribuído muito com os superchats e mandou mais um agora. Boa. Ele mandou cinco cinquenta e falou, acabei de chegar ao trabalho, já vim ver a live de vocês, não tive como ver o evento da Ubi, mas qual foi a nota de vocês do evento da Ubi? Pô. Eu não acho ruim, não. Então, ó. Eu não achei ruim. Vamos lá, eu vou voltar. Eu achei ruim a apresentação, horrível. A apresentação da merda, mas os jogos foram ok, senhor. Ó, vamos lá. É. Foram bons. Playstation, vocês deram quatro. Eu dei cinco. Cinco. Eu dei quatro pro Playstation. Eu também dei quatro. Na verdade, no Flow Games, eu dei sete porque eu tava com uma pedra. Porque você tava drogado, drogado totalmente louco. Mas depois que eu cheguei em casa e sofri uma intoxicação, uma desintoxicação, eu falei, não, nota quatro. Tá. Aí o Summer Game Fest. Nota cinco também. Cinco. Summer Game Fest? Que nota que eu dei? Eu não lembro. Você deu cinco mesmo. Aí o Xbox, 10 de 10, né? Não, 10 de 10 não. Dei nota sete e meio pro Xbox. Pô, foi foda. Que já é bom pra caralho. Oito e meio pra mim. Oito e meio pra tu. A Ubisoft. O evento, o evento em si, a apresentação, eu dou nota quatro, cara. Nossa, não. É mesmo? Não. Eu acho que eu dou a mesma nota que o Summer Game Fest. Cinco. Cinco. Tá bom. Eu dou quatro e meio então, tá bom? Pelo Avatar. Porque eu dei a Playstation e foi foda. Pelo do Avatar, pelo Star Wars, pelo Assassin's Creed, vai? Que mostraram alguma coisa. O próprio Monster Fest. E assim, por mais que tenha... Teve trailer de série? Teve de anime. Teve do Far Cryer. Teve de anime. Mas é anime de jogo. Né? Tudo que foi mostrado... De novo. Tudo que foi mostrado... Já tinha sido anunciado. A única coisa que não tinha... Só o Prince of Persia que veio no Summer Game Fest. E o Star Wars que veio no Xbox. Não. O Star Wars... A gente já sabia que o Ubisoft tava fazendo jogo com o Star Wars. Não tinha sido mostrado. Mas esse Prince of Persia, ninguém fazia ideia que ia existir, né? Bom. Ó, vai começar o pré-show do... Ah, vai ter o pré-show. Vai ser o propagandes, né? Normalmente é propagandes. Mas assim, todos nós vamos concordar que o showcase do Xbox... Foi o Willian. Foi de longe. Foi de longe.